um pintinho você não vai considerar esse é animal um pintinho é animal doutor desde quando o pintinho vamos lá ver que tipo de ameaça o pintinho te oferece nenhuma então como é que é o animal não mas nem todos os animais que não oferecem ameaça não rapaz o animal é sinônimo de perigo tá percebendo então todo esse bicho eu vou considerar um bicho não é não pode ser ser considerado animal você vai considerar um mosquito animado sim até bem traz um cada paludismo é bom tem uma certa ameaça agora vamos falar vamos falar de diferenças vamos falar de exemplos práticos é para os nossos telespectadores então entenderem perceber é tomar se a fêmea não a grande diversidade qual é grande diversidade dos animais dos seres vivos e eu acho que é isso e que nos trouxe até aqui é onde nós vamos falar mas seres vivos como assim seres vivos nós somos seres vivos mas somos seres vivos é somos animais também racionais e temos os irracionais eu acho que você tá falando quando você fala de animais racionais e animais irracionais você tá falando homem e da mulher não é não temos temos também é a galinha é um animal irracional temos o rapaz que disse que a galinha não pensa põe o milho ali se a galinha não vai comer quem que ele deu essa ideia que ela tem que comer o milho ela sabe que aquilo é comida ela sabe então como é que ela sabe o rapaz cuidado o hábito da galinha quando você se ela me engança ela grita por que ela não pensa é um instinto instinto qual instinto então você também acha por instinto você come faz você te dá uma na cara você reage que é instinto na eu sou racional você é racional sim o rapaz deixa eu te explicar quando você fala que nem todos os animais são racionais tá se falar do homem tá a ver nem todo homem raciocina assim como você tem uma certa dificuldade de raciocínio tá a perceber o homem é por aqui o homem nunca foi você daquele tipo de homem que não raciocina tá a perceber desde que Deus criou o mundo o mundo tava muito bem primeiro fez os animais lá não é aquele tipo os bichos depois fez o homem depois achou que o homem não tava bem fez a mulher tá já percebendo sim sim e aí é onde estragou já tudo porque até onde até no homem tava bom quando meteu já mulher no paraíso trouxe problema bem é doutor este é um outro tema que depois vamos exatamente vamos falar nós estamos aqui a falar da grande diversidade mesmo só dos animais eu acho que o doutor ainda não explicou dignamente o tema fica por aqui porque eu já te expliquei tudo o cão nunca foi um animal aéreo nunca foi um animal aquático você nunca viu um cão a nadar já já então o cão quando está a nadar torna-se um animal aquático quando sai volta a ser terrestre na isso não é possível e atendendo a classificação dos seres vivos e o grande mas o cão pode ser um animal aéreo pode ser um animal aquático basta da situação em que se encontrar mas o cão não voa doutor nunca será um animal aéreo não atira ainda um cão do terraço para ver se não vai ver ela voar vai voar só que ela terá rápido mas voa eu acho que eu acho que não vamos não vamos explicar aos nossos telespectadores a o grande tema que nós temos que são os animais e a grande diversidade porque o doutor não está chegar onde nós queremos é sim se tirar vamos vamos lá ver vamos tirar um tubarão do mar vem para terra agora o problema é quem é que vai tirar o tubarão quem é que vai tirar o tubarão você acha que chegar tirou o tubarão o tubarão é um cão que você chama vem cá e ele sai o rapaz cuidado é o tubarão é mau tubarão mata por isso que são animais aquáticos não são aquáticos porque ninguém tem coragem de coisa dele meter aqui na terra que você nunca viu então no aquário um tubarão já já viu então o aquário tá onde é bem então doutor martins doutor quer explicar mais um pouco com relação não acho que acabou o mesmo tema aqui acho que os animais eles acabam o mesmo fim dá-se por aí não é entre macho e fêmea não é pai mãe e filho não é e de frente então os terrestres é só para dar uma chega aos nossos telespectadores os animais é a grande diversidade dos animais é mesmo terrestre aquático e aéreo todos fazem a mesma não isso são os sítios onde eles moram tá já percebeu eu não posso te calcificar que você é um tipo de animais só porque mora no avalado no roxo tá já percebeu e como a morada do animal não interessa interessa o tipo dele tá já vê um cão pode morar no mar se você comprar lá o terreno ele vai mora lá é bem é foi então a conversa com o nosso doutor martins sempre a falar do jeito que ele sabe este foi um guimanguimbo voltamos a semana que vem muito boa noite e aí